E aí pessoas, aqui em Fala é o Hector, trazendo pra vocês mais um teste do Citra Dessa vez com o game Resident Evil Revelations Botando e chegando in-game, esse aqui vai ser o meu... O meu segundo teste Eu tentei abrir ele antes, só pra ver se tava funcionando E agora eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Que ele chega in-game O vídeo tá rodando relativamente bem Eu acho que esses vídeos pré-rendilizados rodam a 30 fps O que pra mim, tanto faz como tanto fez A segunda tela aqui, a telinha menor, ela tá com os glitz visuais Tá aqui o save já Tá com o nome padrão mesmo do próprio emulador Citra Blá, 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 blá Apesar dele chegar in-game O frame rate tá bem baixo e tem umas falhas na geometria dos modelos que... Chega a ser uma creepypasta Bom nesse teste que a gente pode... Ver em funcionamento Um game relativamente pesado Porque esse teste não serve pra nada além disso Um teste mesmo Já que esse game, assim como a continuação dele Estão disponíveis pra... Pra PC Não tem porque você jogar A versão emulada Que é obviamente inferior Ok, isso aqui é pré-rendinizado Aparentemente... É, cortei Amém Sorte que os loading times tão curtos, pelo menos Aqui tá in-game já Aqui tá in-game Dá uma olhada Na Jill Tá tão zoada A geometria do modelo dela Tipo, o cenário tá relativamente ok Deixa eu dar uma girada de câmera aqui Vê não se é só o modelo dela É, o modelo dos personagens tá Totalmente Zoado É, o modelo tá zoado Mas dá pra ver As costas dela Os efeitos da água As gotas d'água caindo nela Então, ok E as partículas também Do vento e da chuva Tá Ok É mais um modelo mesmo Dependendo do ângulo Parece que Que ela tem o ombro do EVA02 Dio, você tá ok? Não Olha pra ela Ela não tá ok Deixa eu ver Deixa eu ver como é que eu miro aqui Deve ser o O L ou o R? Não Tem que tocar na tela aqui embaixo Vou entrar aqui no teste que eu fiz aqui Eu não cheguei a A ver algum ambiente interno Vai que roda um pouquinho melhor Quando você perder a chave da sua casa Você faz isso Opa Ande sempre com uma faca por aí Nossa, eu jurava que ia crachar o emulador agora Mas não Ah, o game tá rodando a 13 FPS Agora aqui no ambiente interno O framerate não caiu Mas também não melhorou Nossa senhora A voz tá Tá com um atraso aí Como é de se esperar Que o game não tá rodando Qual a velocidade correta Ok É com o R Pra você Mirar E pra atirar Qual o botão Ok É, parece que realmente São só nos modelos O problema Porque a iluminação tá ok Os efeitos de partícula estão ok A sombra tá um pouco bugada em algumas partes Porém, contudo, todavia Estamos em game aí Com a dil bugada Nossa, toda vez que abre a porta é um parto Parece que vai Que vai travar o emulador Deixa eu só tentar matar um inimigo aqui Acho que é aqui que aparece o primeiro inimigo Acho que eu tô confundindo com aquele modo de time trial Nossa, realmente A iluminação também tá com falhas Aquele brilho na porta não pode ser daquele jeito Eu tenho aqui a versão pra PC E não é daquele jeito Aparentemente tá melhorando um pouquinho Uns 15, 16 FPS Pouca coisa Mas o modelo da Dio continua Parece que colocaram ela no micro-ondas Bom, é isso aí pessoal Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse teste Saber que mais esse game tá Rodando Botando e chegando em game Deixa um like se você gostou Um dislike se você não gostou E inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final E até o próximo